Fala pessoal tudo bem com todos vocês aí? Tô com mais um vídeo aqui pra todos vocês. Hoje vai ser um vídeo de um Xamijuru Sul Amarela, Belipna Rufi Ventres, né, que tem ocorrência aqui na parte do Goiás. Estão meio tímidos, olha aí, a carinha dela não tá dando foco aqui, olha aí pessoal, deixa eu abrir a caixa. Olha aí, o bombom de polio que eu coloquei pra ela ontem, tô consumindo aí, as abelhinhas novinhas, olha como que a bichinha tá bem bonitinha, postura, o disco dela é pequeno, né, pra quem não sabe, Poucos a gente chama que faz o disco grande aqui dessa gruço amarela, né, isso aí vai depender.